Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um presente lindo que eu ganhei, dois presentes Tá até embaladinho ainda, vou desembalar pra mostrar, calma aí Que são esses porta-pincéis Gente, olha que coisa linda, de bom gosto E eu vou pôr meus pincéis aqui agora Eu uso um potinho, este pote aqui, de pó descolorante Eu vou usar agora com cor dos pincéis Ai gente, é muito linda, tudo com música Com os espelhinhos Eu ganhei da VAM, a menina deselegante E ela vende, ela faz isso aqui pra vender, tá gente? E faz, tipo, fica muito lindo Ó, os baixinhos eu vou pôr nesse porque eu ganhei dois, né? Então os baixinhos eu vou pôr nesse, ó Porque daí eles não se perdem lá no fundo, sabe? Tipo, ó, esse aqui, ó, ele tava... Olha aí, os dois, ó, são pequenininhos Se perdem lá no fundo Daí eu coloco no... nesse aqui Todos os pequenininhos E eu vou deixar a loja dela aqui embaixo No... ai, esses são muito grandes Eu vou pôr no outro Na descrição do vídeo Então se você quiser comprar um porta-canetas desse Tem, é... com tudo quanto é motivo Tem de anime, mangá e... Putz, tem muita coisa Eu acho que vocês vão gostar Ela faz personalizado também Você pode mandar a foto E sei lá Tem que ver como é que ela faz Porque eu não sei exatamente Mas aí lá no site dela Tem tudo certinho E vocês podem ter esses porta-pincéis Ou canetas Ou qualquer coisa que você tenha assim Desse tipo E... E eu adorei, gente Eu vou jogar esse fora É... Adorei Então eu queria mostrar pra vocês Que eu adorei o presente E entrem no site dela Pra vocês verem esses portas... Portas... Entrem no site dela Pra vocês verem esses porta-coitas aqui Muito fofos Espero que tenham gostado Clique em gostei se você gostou E se inscreva no canal Pra sempre ficar atualizado E obrigada, vã Adorei Adorei Tchau Aplausos Aplausos Aplausos